O Senhor Jesus Cristo esteja aqui no meio de nós, alimente em nós a caridade fraterna. A oração com a família é uma das tarefas propostas para os missionários que estão em visita para a pregação religiosa e levantamento de situações sociais dos moradores do Barretos 2 e bairros vizinhos. Desde o último domingo, 85 jovens de várias partes do país estão aqui na paróquia de São João Batista. Eles participam da Missão Jovem de Uniana. De casa em casa, esse pessoal vai fazer a pesquisa e mostrar que a igreja está passando por mudanças. Esses jovens foram tocados pela religiosidade para levar esse trabalho. É o caso da universitária Eliana Azevedo, moradora de Lavras, Minas Gerais, que abriu mão de suas férias escolares para atuar como missionária. Eu comecei na missão que eu fui chamada por um padre. Na verdade, ele praticamente me obrigou. Eu tinha um estágio a fazer em outra cidade. Eu deixei de fazer esse estágio porque ele me chamou tanto. Eu falei assim, acho que tem alguma coisa ali para mim. E quando eu comecei a missão há quatro anos atrás, eu me apaixonei. Foi uma experiência inesquecível. E depois disso, nunca mais eu deixei a missão. Eu acho que férias não é necessário. Eu acho que aqui eu me sinto muito melhor levando a palavra, fazendo as outras pessoas se sentirem melhor. Às vezes eu vou para evangelizar e eu volto a evangelizar, sabe? Eu acho que a gente deve cuidar das coisas de Deus e Ele que cuida das minhas coisas, né? Eu acho que é maravilhosa a missão. Eu acho que todos os jovens deveriam fazer essa experiência maravilhosa. É um aprendizado? É um aprendizado, com certeza. E por coincidência, essa casa visitada é de uma família muito dedicada à igreja. Por fotos e imagens na sala da residência, percebe-se a dedicação aos valores da prática católica. Dona Maria Aparecida recebeu os missionários e elogiou o trabalho. Aceito como uma bênção mesmo, vindo para Barretos. Sabe, é umas pessoas que veio assim de coração aberto, né? E assim, disponível a ajudar as pessoas que estão precisando. Está precisando mesmo essas pessoas, essas famílias que vão receber esses missionários. Faça assim, sabe? Se eu fosse com essas outras famílias, eu abria as portas, sabe? Para ouvir uma palavra, porque é muito bom. Está precisando disso. Devoção à igreja que é seguida por todos da família. A neta Maria Beatriz é católica praticante e pretende seguir na igreja. E desde já agradece aos ensinamentos do padre Everaldo, que está deixando a paróquia para ser transferido para o estado do Rio de Janeiro. A religião é muito importante na minha vida, a respeito de eu ser uma coroinha. Estar aqui na paróquia sempre. Estou ajudando também. E está sendo muito boa essa experiência da MDJ. Eu, como eu estou na equipe de apoio, também está sendo muito importante para mim. E que esse caminho continue sempre na minha vida. Vai ser muito bom para mim. E o padre Everaldo também, ele me ajudou muito a definir o que eu quero para mim. E ele vai deixar muitas saudades para todos nós, né? Porque ele nos ajudou bastante também. Deu bastante dicas, tudo. Reformou a nossa paróquia, coisa que era o nosso sonho para fazer. E ele vai embora e vai deixar muitas saudades. Mineiro de Divinópolis, Clever Rafael, sabe da importância de seu trabalho missionário. Membro da Congregação Coração de Jesus, ele tem na missão sua participação no propósito de cumprir a orientação do Papa Francisco. E os nossos trabalhos nas casas são... A gente partilha um pouco das realidades, realidade que o povo vive aqui em Barretos. Depois a gente partilha um pouco a palavra, tudo à luz do Evangelho. Fazemos as nossas orações em comum e também abençoamos, aspergimos as casas com água benta. Então, esse nosso trabalho de missionário da MDJ vai muito de encontro com aquilo que o nosso Santo Padre, o Papa, disse. Do ir ao povo, do padre sair da igreja para visitar o povo. E também o nosso fundador, nosso carisma deoniano, nosso fundador padre deon, disse que é preciso ir ao povo. Obrigado. 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 Obrigado.